Paz e bem Ana Lúcia, a música popular brasileira mostra que o país tem talento e romantismo incansável. A música de Roberto Carlos é uma marca permanente. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver. Roberto Carlos, detalhes. O diretor-geral da Rede Vida, o jornalista Monteiro Neto, levou sua esposa Heloísa, a sua filha Helena e a jornalista Silvia Mello para ver o show de Roberto Carlos em São Paulo. Um show cheio de emoções. Um show romântico em diferentes detalhes. Roberto Carlos tem a mística de como é grande o meu amor por você e de dizer esse cara sou eu. O curioso num show de Roberto Carlos é a variedade da plateia. E isso em alguns momentos afeta. O fã ao lado queria cantar mais do que o rei. Tudo bem, mas com excesso de álcool estava sempre fora do tom e do compasso. Nada, porém, tira o brilho da música de Roberto Carlos. Um show que aponta novos horizontes, ultrapassa a distância e valoriza como é importante ter um milhão de amigos e mais forte poder cantar. Monteiro Neto o adorou. A música faz o Brasil ser mais bonito. Paz e bem. A música faz o Brasil ser mais bonito. A música faz o Brasil ser mais bonito. A música faz o Brasil ser mais bonito.